Olá pessoal, bem vindos a mais uma parte de Nightmare House. Ok, eu acabei nesta parte aqui, nem sequer tive tempo de dizer que ia terminar o jogo. Esta parte dos manequins, isto vem já de um jogo, que é o Condemnment, que é um jogo para xbox. E essa ideia foi tirada, daí só pode, porque existe também lá uma parte sobre manequins. Eu não sei, mas foi como contaram. Vamos já então continuar. Boas! Ali? Sem certeza? Oh, é um manequim. Que chatice. E sangue, sangue, sangue. Oh, quem está aqui? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? O jovem morrendo. Vamos já fugir. Não há para ser cp chegarmos. Acho que isto também está ali. Eee, isto também. Poxa! 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 Coward. Eu sei, eu sei. Mas é que isto não estava brincadeira Sim, só que eu vou levá-lo Hmm... Comenzar Você conseguiu. eu deveria poder dar a transmissão em alguns minutos você melhor poder sair do outro lugar o lugar está tudo bem Ok Se forar Okay Ok, pronto, já dá pra ir Está tudo arde! Uma pessoa anda aqui à pressa em vez de matar os gajos com UFC Isto é bem para andar Ops A neve é assim Ok Fogo Muito bem Já, deixei-me andar Não, 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 não Muito obrigada Esta parte faz-me mesmo lembrar o final do Fear 1, pá Se vocês nunca jogaram E se gostam deste tipo de jogo Aconselho-lhes vivamente a jogar Fear É a morca Ops 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 Os corpos a caírem Olha a rapariguinha Vou mostrar imagens Ops Que bonita Olha a outra Que espetáculo Ai ai Loading Loading Ops 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 A boarding mission, requesting evac stat. Roger that, Alpha. Rondevo me at the evac point ASAP. Chopper out. Alright, girls. We are busting the mission. Let's get the hell out of here. Now we're talking. Lead the way. Okay. You better grab your weapons. Chapter 6. There it is. The trick now is to follow. That beautiful box. Nice. Nice Está escuro O que é que está? Ah, parem já de reclamar Ah, que assustador Olha, dá aqui uns gajos, já se podem assustar Bate ele aos gajos que eu tenho aqui ali já vejo Onde é que está o outro? Onde é que está o outro? Vou tocar a Spar Ou era só dois? Não, está aqui todo Ok O Jata Nada de isto, sabe? Ok Ah, que bom Vou ter que juntar aqui as caixas para que se subiste E... Voila! Muito bem Mais um cano indo Buh Ele fica sempre assim preparado a olhar para mim Como se fosse muito importante Step aside Move aside, morela Ah, pois é Eu já devia ter lembrado disso há mais tempo O que é que você acha? Eu vejo a Tata aqui Abre-te tudo e mais alguma coisa Abre-te tudo e mais alguma coisa Bom Ui, que bonito Pronto Vem uma grande guerra É só que é que é bruta a música Eu não sei como é que é que faz a música Eu sempre vou andar Vá, andamos, andamos Andamos Abre-te Eu vou estar lá Enferso Eu vou estar lá Estão lá Estou lá Enferso E para a música O que? Tô a ira. Vem cá, mano. Fogo. Vem lá atrás de mim. Ok, exatamente. Então, mas o gajo tava perto de vocês. Onde é que ele tá? Hello? Estás a acusar? Onde é que tu alugues, pai? Não tava a ver. Epa! Vocês pertencer mais nem menos. Vai tocar mexer, meu. Ai, paciência. Vai, já tô cá. Sim, vai. Vem cá com a porta. Eu quero-te aqui. Ah, estás agora a ter um dor de cabeça. Abre isso. Malzão, pai. Vamos passar. Vai abrir isso de uma forma gentil? Ai, malzão, pai. Este gajo aqui chega ali, a Brog. Assim sem mais nem menos. Ballas? Ok, siga lá. Com certeza. Sim, eu sei que sou uma nice lady. Ok, vamos voltar. Eu não gosto de estar em você alone com você aqui. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não. Obrigado.